E hoje é dia vinte e três. Não, hoje é vinte e quatro. Vinte e quatro? É. Não é? Acho que é vinte e quatro. Vinte e quatro. Então, tem mais cinco dias pra acabar o mês, né? É, é. Cinco dias. Com mais vinte e quatro do mês que vem, pra ter Natal, vinte e quatro dias. Depois é o Natal. Então, são vinte e quatro com cinco, vinte e nove. Vinte e nove. Tem mais vinte e nove até o Natal, né? Um mês. Hoje é sexta-feira, né? Daqui menos num dia de um mês, nós estamos no Natal. Mas não tá contando o vinte e quatro. Não tá contando, ó, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove. A contagem dele, vó. Trinta e trinta e um. A contagem dele, vó. Porque esse mês é... Ó, o que que você pretende fazer? No meio desse tempo, daqui quinze dias, na metade, mais ou menos. Porque tem um mês ainda. Aham. Né? Fazer um, assar uma carlinha. Fazer um, assar uma carlinha aqui, pra nossa família, pra lá de vocês, lá e... Dia treze. Eu volto de Fortaleza. Aí a gente faz. Ah, é? Eu vou voltar dia doze. Você vai voltar dia doze? É. Então, dia treze, não é isso aí, né, Elza? É, dia... Dia treze, né? É. Dia da semana, né, feita? Oi, vó. Que dia da semana? Dia doze. Acho que era uma segunda, vó. Segunda-feira. Segunda-feira.